Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2019, a nossa Master aqui no Leeds United Mano, hoje é decisão do bagulho, mano, hoje é decisão, hoje é o dia de saber se a gente vai conseguir ir pra Premier League ou não É o grande objetivo da série, pra quem não acompanha, a gente já tá 3 temporadas tentando subir um time, 3 ou 4, mano Se é 3 ou 4 temporadas, eu tô, não tô lembrando muito bem Pra quem não acompanhou a série, eu vou dar um breve resumo rapidão aqui, é o seguinte, a gente começou como carreira a história de Carlos Fernando Que é o nosso treinador aqui hoje, a história dele começou no Aston Villa, aqui da segunda divisão, um time que também ainda não conseguiu subir É, eu comecei minha primeira temporada lá, fiquei apenas 6 meses, montei uma máquina, montei um time máximo, foi o time que eu peguei que mais dinheiro tinha aqui da segunda divisão E mano, eu montei uma máquina, contratei vários jogadores tops lá, tops do que eu digo pra segunda divisão, né Não conseguimos subir, porque durante 6 meses eu fui só treinador ali, em 6 meses os caras me mandaram embora E aí mano, muito injustiça na minha opinião, na minha visão, e aí ainda bem que apareceu na minha vida aquele time ali, ó Que tá em segundo colocado, que já subiu pra Premier League, eu fico muito feliz por eles, o Blackburn O Blackburn foi o meu segundo time aqui na segunda divisão, fiquei duas temporadas lá A primeira, eu peguei o time quebrado, conseguimos falir o time mais ainda, eu fiz alguns erros na administração A gente faliu o Blackburn, zerou em questão de dinheiro, e eu consegui recuperar esse time em pouco tempo Consegui contratar um bom time pra eles, tanto é que nessa temporada eles estão subindo pra segunda divisão Com mais de 70% do time eu que montei E mano, eu não quis continuar lá, eles não me mandaram embora, por isso que eu gosto tanto do Blackburn Eu tenho um carinho pelo Blackburn, episódio passado eu até falei o nome errado, eu falei que a Master era no Blackburn, mas não Hoje a gente se encontra aqui no Leeds United, eu aceitei o desafio do Leeds, eu vi mais futuro no projeto do Leeds Porém o Blackburn subiu pra segunda divisão, pra primeira divisão em segundo colocado A gente terminou em terceiro, eu comecei nessa temporada no Leeds, isso é sensacional Se eu tivesse duas temporadas, três temporadas, a gente seria campeão fácil Porque mano, esse time tá muito bacana de trabalhar Eu contratei muitos jogadores, vocês que me ajudaram, vocês que assistem a série me ajudaram a contratar todo mundo Deixaram nomes e hoje a gente tá aqui na semifinal da FA Cup E mano, isso aqui é o seguinte, é um mata-mata né É um playoff só, quer ver ó É um playoff, a gente joga do terceiro colocado até o sexto colocado do campeonato inglês Eles brigam por uma vaga só na Premier League E a gente vai enfrentar o Nottingham Forest que terminou em sexto São dois jogos mano, é a semifinal Primeiro a gente joga com eles na casa deles, depois na nossa casa O ganhador daqui vai jogar contra o Bordermount ou, eu não lembro o outro time mano Deixa eu ver se tem aqui a opção É, a gente ó, o ganhador de Nottingham Forest e Leeds joga com o Bordermount ou joga com o Ipshaw Um dos ganhadores ali, fechou? E aí vai pra grande final e aí quem ganhar moleque tá na Premier League mano Jogar com o Manchester, com o Arsenal, com o Liverpool, com o Manchester City, com o Chelsea Com toda a nata do futebol inglês Sem falar que o clube vai crescer muito financeiramente Então, a gente tem a obrigação de se classificar O que que acontece mano? É, eu não sei se eu continuo no Leeds United Muita gente tá pedindo pra mim continuar, muita gente tá pedindo pra mim aceitar outros desafios A gente já tem três propostas aqui, caso a gente não continue no Leeds Duas na verdade, o Paris, da segunda divisão da França E o Cardiff City, se eu não me engano eu não sei se o Cardiff caiu Ou vai cair pra segunda divisão Eu não sei rapaziada, vamos ver qual vai ser o futuro do nosso treinador Carlos Fernando aqui no PES Negociações aqui, tem bastante coisa já pra acontecer né rapaziada O Verde recebeu proposta do Bornemouth Inclusive tem gente falando pra mim vender ele O Balaban também recebeu proposta Enfim, eu não vou mexer com nada de negociações agora O foco total é a partida contra o Nottingham Forest E é isso que a gente vai fazer lá agora Bora pra essa partida, deixa eu ver se tá tudo certo aqui Mano, eu gostaria de agradecer o apoio de vocês Os vídeos de Master League estão saindo todos ao meio dia Eu não sei se eu vou voltar com o Rumo Estrada Eu tô pensando seriamente nisso Vamos ver se eu vou voltar ou não Eu tô gostando muito de gravar a Master League E eu tô me dedicando 100% a série mano E tá ficando bacana demais A dedicação que eu tô tendo aqui Tá surgindo o resultado E também tô me dedicando ao meu canal do FIFA Você que não me conhece, eu tô postando vídeo todos os dias de FIFA Modo carreira No meu segundo canal chamado Fernando Costa É o nome do meu segundo canal Você pesquisa aí Fernando Costa no YouTube Ou então clica no primeiro link da inscrição E vai direto pro meu canal se inscrever lá Bora Semi-final Quem perder tá fora Quem ganhar continua com o sonho Mano, o Hakimi, o nosso lateral direito Nossa, mano O time inteiro nosso não tá bem pro jogo, velho E agora, rapaziada? Bom, vamos resolver um problema de cada vez Primeiro, o Hakimi não tá legal Eu tenho um lateral direito de muita De muita Confiança da minha parte O Baldock, que era jogador meu no Blackburn Trouxe ele pra cá Então tá aqui, Baldock vai jogar O Dammitt Meu zagueiro reserva também não tá legal E a gente tem esse zagueiro aqui que eu gosto muito É o Gonzalez Contratei recentemente Joga bem Então eu vou colocar ele hoje pra jogar Eliseu tá bem Ainda bem O Phillips não tá legal Nosso segundo volante, mano E esse cara é muito importante Quando ele entrou no time O time parou de perder Só que eu vou ter que colocar O que que eu faço quando Eu não tenho outro volante Outro meia no banco de reserva É um problema que a gente tem que corrigir Pra próxima temporada Se eu continuar aqui Eu sempre faço o seguinte Tiro o Phillips Coloco o Lofto Stick Com medo de ligação E aqui no lugar do Phillips Eu sempre coloco o Luciano Ou o Verde, né Mais o Verde, mano Tá com a flechinha vermelha Pra baixo Aí fica difícil, rapaziada Eu posso colocar o Luciano aqui Ok Só que o time vai ficar muito desfalcado Na ponta direita E na minha ponta esquerda Os dois estão mal fisicamente Tanto o Sérgio Dias Como o Robin O Marlos Moreno Tá machucado Vai ficar três dias Foras ainda Pode ser que ele Volte pra final Mas eu não tenho Atacantes pra estar colocando Tem o Verde, tá vermelho O Brenner tá até Amarelinho Mas eu vou colocar o Brenner No lugar do Sérgio Dias Pode ser Dá pra tentar Fazer o seguinte Colocar o Munir aqui Ah, o Munir também tá mal, rapaziada Olha lá O Munir tá com a flechinha vermelha Cara Eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou Eu vou jogar com os caras Com a flechinha pra baixo mesmo Não tem Não tem o que eu fazer, mano Não tem o que eu fazer Vocês estão vendo Eu vou colocar o Luciano De segundo atacante Aqui pela esquerda Brenner no meio Robin na direita Robin, você vai jogar, velho E aqui no lugar do Munir Eu vou colocar o Sérgio Dias É... O Munir tá bem pior Que o Sérgio Dias Cara, eu vou jogar com os caras cansados Eu não tenho substituto Eu não tenho reserva Sou obrigado a jogar com esse time Totalmente desfalcado Totalmente desfeito E a gente vai pro primeiro jogo Na casa deles Pra não perder Se eu empatar na casa deles Tá ótimo Porque lá em casa Quando os caras voltar de... Né? Todo mundo ficar Descansado Aí a gente resolve essa parada Então vamos lá Pra não tomar gol Claro, se eu conseguir fazer um aqui Show Se não conseguir, irmão Zero a zero Tá ótimo Porque você viu o meu time, mano Tá despedaçado Bora pro jogo Tá aí o time do Nottingham Mano, a gente já ganhou do Nottingham Nos últimos episódios aí Um ou dois episódios pra trás A gente ganhou deles fácil Eles não é um time tão bom Mas eles terminaram em sexto colocado E assim como o nosso time Eles também querem muito Essa classificação pra Premier League Eles dependem muito Dessa classificação Pro time crescer, né mano Uma classificação pra Premier League Não é só jogar com os melhores É ter um investimento de dinheiro Também no clube É tudo É... É... Coisa de receita de... De... De estádio De receita de bilheteria Receita de venda de uniforme Receita de TV Mano, muita coisa aumenta E o clube fica top, mano É claro Que muitos deles Muitos que sobem Pra Premier League Já caem logo em sequência Na próxima temporada Mas não tem problema Só de subir e depois cair Já cai uma grana violenta Na conta É... Mas claro Que se eu subir com o Leeds E eu continuar Que eu não é certeza Que eu continuo A gente... Uia, velho A gente vai fazer de tudo Pra não cair logo em sequência Que é uma coisa muito difícil Olha o Robin Dominou Tá cansadaço Tem que jogar Sérgio Dias também Tem jogado muito Sérgio Dias nos últimos jogos, hein Olha o Loftus Tic Rapaziada Com uma velocidade Toca no meio Tentei Sérgio Dias Dominou Bateu pra fora ali De fora Mano, meu jogador Tá pesado Você vê que eles estão lerdo Estão lendo É porque estão tudo cansado Vambora Tá só começando essa bagaça Olha aí Domínio do Luciano Luciano acabou de fazer O seu primeiro gol Com a camisa do Leeds Vai Ai, Robin O que eu fiz aqui, mano? Toquei sem querer Mas ainda tô com ela Dominada Ganhou Boa, Robin Tá cansado Mas tá se esforçando Moleque Olha o Baldo Vai, Baldo Você não tá cansado não, filho Olha a tabela Luciano Loftus Tic Sobrou Bateu Pro gol Do Leeds United Dia dele Sérgio Dias Camisa 7 Tá jogando demais Nos últimos tempos Mano Sérgio Dias Deixa eu ver Quantos gols tem o Sérgio Dias É o quinto gol dele na temporada Já no primeiro tempo Uma tabela com o Loftus Tic Eu falei, mano Eu falei pra vocês Nossa, mano A minha garganta tá ruim Falei pra vocês Que o Sérgio Dias É importante Nos últimos jogos Tem jogado muito No começo A molecada criticou muito Porque eu paguei 12 milhões nele Foi a contratação mais cara da temporada E era reserva Mas, mano Não é só porque o cara foi caro Que ele tem que ser titular, velho Ele já tem apenas 22 anos Ele tem muito futuro pela frente E foi um investimento pro futuro Porém, no final da temporada Ele tem aparecido como craque do time Tem jogado bola demais Sérgio Dias É o nome dele Vocês pediram ele entre os titulares E a gente achou uma posição nova pra ele A posição de origem dele é ponto esquerda Só que quando eu coloquei ele de meio atacante A gente descobriu essa posição dele Joga demais Você na sua Master League Coloque o Sérgio Dias de meio atacante Se você contratar ele aí Você vai ver, moleque O cara rende 1 a 0 O sonho tá ficando cada vez mais próximo, molecada Vamos que vamos Agora é só a gente retrancar tudo Não vamos tomar gol não Pelo amor de Deus Deixar os malucos de frente Pro meu gol Tentaram a tabela Boa Boa Ai gente, contra-ataque Lança, lança, Robin Lançamento pro Sérgio Samper Esse moleque deu uma qualidade Nossa, meio de campo Sensacional Olha o passe Sérgio Dias Dominou Ai, velho Não deu em nada Toca embaixo Acho que lá embaixo tem o Luciano Vamos, Luciano Chamou na responsa O toque muito fraco Ih, rapaz Olha o contra-ataque dos malucos O maluco saiu Já ganhou da minha zaga Botou na frente Tome No bateu Pra defesa do Gabriel Gabriel Ex-Milan, rapaz Se eu não me engano Esse Gabriel surgiu Eu vi a molecada comentando nos comentários Comentando nos comentários Que ele era do Milan, né Ele era um goleiro do Ele era do Cruzeiro Quer dizer, começou no Cruzeiro E foi vendido pro Milan Mas nunca teve tanto espaço lá E aí, tava sem contrato, mano Conseguimos achar esse grande goleiro Gabriel Olha o cruzamento Afasta Tira pra longe, Eliseu Boa, meu querido Vai, Brenner Brenner faz tempo que não joga Faz tempo que não é titular Hoje tá tendo a chance Porque o Munir ali não tá bem fisicamente Vai, Brenner Corta Isso, Brenner que é o artilheiro do time na temporada, moleque Olha essa bola pro Robin Chegou de trás Corta Nossa senhora, juiz Tá valendo tudo isso aí, juizão Tem certeza disso, meu querido Olha aí essa bola Ah, aqui não, filho Ó o Gonzalez Bom zagueiro esse Gonzalez, hein Bom zagueiro esse Gonzalez Logo menos Pode até ter oportunidade de titular no time Se bem que a nossa zaga é titular O Dammity E o Jesus Valerro, mano Sensacional Vai, bom toque no meio Lófitos A gente domina o jogo, velho Domina o jogo mesmo jogando fora Olha a tabela A chance é boa Sérgio Dias Brenner Rolou pra trás pro Lófitos Bateu Soltou o goleiro Vamos, vamos Robin Nossa, mano Quase que o Robin alcança, velho Toca pra trás Essa bola Lofto stick Cortou Trouxe pra direita de novo Bateu Mano Eu não esperava que a gente ia jogar tão bem Já no primeiro tempo do jogo Ainda tem o segundo tempo Mas e se 1x0 Dá uma folga muito bom pra nós Rapaz Tamo bacana demais Vamos que vamos Falta 45 minutos, hein Ixi, olha os caras chegando Invadiram a minha área Com a bola dominada Olha o chute Gabriel no rebote Ixi, não deu, mano Não deu pra segurar, rapaziada Cai, cai Olha o nome do maluco aí Cai, cai Tomamos um empate, mano Ah, a gente não ia aguentar, né Bom, no primeiro tempo eles não ofereceram É, eles entraram duas vezes na minha área Mas não chegaram com tanto perigo Dessa vez não deu 1x1 E agora, velho E agora, rapaziada Agora ficou difícil, hein Pior que eu não tenho nem quem colocar de reserva Eu não tenho nem quem substituir Olha isso Finalização no Gabriel No rebote, o cai, cai O bobeira ali do Quem tava marcando? O Baldo aqui O Baldo aqui Baldo aqui Baldo aqui já tá quase no fim de carreira, né, mano Eu contratei ele por ser segurança e tal Pra ser o lateral de segurança do time Quando o Hakimi não era titular Mas o coitado Não conseguiu na corrida ali O cai, cai, chegou na frente Matou o jogo 1x1 Uma bola no Robin Ai, vamos Robin, vamos Robin Boa Conseguiu, tá com ela dominada Esse passe Baldo aqui Cortou Ele apoia muito bem Olha essa bola Loftus de calcanhar pro Sérgio Dias Para o gol Do Leeds United É Luciano, rapaz E embalou Luciano Embalou a meter gol Fez um gol no jogo passado Nesse aqui Fez o segundo gol dele na temporada Mano, incrível, velho Eu tô falando O elenco Tem que ser forte Eu confio no meu elenco Sempre confiei Falo isso Desde lá de trás Vocês lembram E eu sempre falo bem do Luciano Porque Mano, apesar dele não fazer tantos gols Esse é o segundo só Esse é o segundo só Com a camisa do Leeds Na temporada inteira Mas apesar dele não ter feito tantos gols Ele Ele sempre foi muito importante na criação de jogada Sempre participando bem Ajudando na marcação É um atacante que Não tem tanto peso de meter gol aqui no nosso elenco Claro que se não tivesse ninguém que metesse tanto gol Ele ia ser o principal Porque quando ele veio Pra quem não lembra Pra quem não assistiu Ele era titular, mano Ele veio pra ser o camisa 9 Titular do time Só que logo nos primeiros jogos O Brenner Já tomou a vaga dele Já fez bastante gol E tomou a vaga dele Mas Tá aí Luciano 2x1 Você viu, mano Quando ninguém acha que o Luciano vai aparecer Quando acha que o cara não é importante Ele vai e faz esse gol Meu Deus do céu No primeiro jogo Ih, rapaz Aí não, cara Não é possível, rapaziada Isso é risco Que a gente correu Não tinha o que fazer, mano Não tinha o que fazer, velho A gente era obrigado a usar o Robin Não tem substituto Eu vou tirar ele aqui Vou colocar qualquer jogador aqui no lugar dele Olha lá Não vai dar Vamos ter que tirar ele Quem que eu coloco, mano Tá todo mundo com a flechinha pra baixo, rapaziada Temos esse Ed Monson Que é um garoto da base Que nunca entrou A molecada sempre me cobra ele E é o que eu vou fazer, mano Eu vou colocar ele Ah, não, não Ele não é ponta direita Eu vou colocar ele como segundo atacante, cara Pro menos ele é novo Ele vai correr Vai correr atrás da bola Olha isso Todo mundo esgotado Meus três caras de meio de campo Eu tô pensando em tirar o Sérgio Dias também Porque eu tô com medo dele também se machucar E aí eu coloco o verde Mesmo mal fisicamente verde Vai lá Entra no lugar do Sérgio Dias Antes que a gente perde eles Pros próximos jogos, mano Meu Deus do céu, Robin Saiu o Mancano Mancotoleta Tá aí o Sérgio Dias Autor do primeiro gol Cara Que dificuldade pra gente conseguir Essa classificação sem elenco, mano Eu espero que tudo isso mude Quando a gente Se a gente subir Pra Premier League, né Vamos lá Os malucos Invadiu no segundo Correr atrás do prejuízo Porque o negócio não tá fácil 2x2 Empatão Olha esse passe Perfeito Só tirou do goleiro Sem chance pro goleiro Não tem muito o que fazer, velho Não tem muito o que fazer É torcer pra que o Robin Não tenha se machucado seriamente Porque ele é muito importante É torcer Pra que dê tempo Do Marlos Moreno Voltar bem Pro próximo jogo Porque ele é também Um dos principais atacantes do time E vamos tudo pro primeiro jogo Velho Só vamos Olha o verde Primeiro lance desse moleque aí, ó Esse moleque da base Limpou bonito Primeiro lance Esse passe Luciano Deixou pra quem vem de trás Atrapalharam todo ali Já virou o primeiro toque Na bola do moleque, né Moleque parece que tem velocidade É alto, é grande É centroavante, né Mas é alto Parece ter habilidade Parece ter habilidade Nossa senhora O maluco limpou Fez o que quis Boa Vai acabar o jogo aqui, mano Acabar o jogo aqui Contra-ataque Olha o bolão do Brenner Luciano Esperou o Brenner passar Vamos pro Brenner Jogar dessa Joga lá do outro lado O Brenner Cruzamento É pro Edmondson Dominou Bateu Pro gol Do Little United De Edmondson Mano O moleque entrou Com uma estrela Do caramba Primeiro lance dele Como profissional Ele já meteu um gol Na semifinal, mano Já até rimou o bagulho Edmondson Que número que era A camiseta que eu nem sei É o primeiro jogo dele Será que temos Será que temos uma Um craque Uma Sei lá Uma promessa Do futebol inglês Tá me babei aqui agora Rapaz Pra falar Será que temos Uma promessa Aqui entre os Reservas Aqui, mano Moleque da base Será que vai ser Estouro Olha isso aí Ele recebeu um cruzamento Dominou no peito Bateu com a perna esquerda No chão Sem chance Pro goleiro O goleiro até relou nela Mas o chute foi tão forte Que foi pro gol Que que isso Edmondson É o nosso Camisa 19 Moleque da base Já fez o terceiro 3 a 2 Pelo amor de Deus Vamos retrancar, mano Vamos segurar, rapaziada É agora, velho É agora Com o time todo desmantelado A gente consegue Ainda estar na frente do placar O moleque chamou atenção, hein Você estava me cobrando Pra dar uma chance Pra ele jogar A chance Chegou no momento certo E ele está aí Metendo o gol, velho Vamos que vamos O maluco vem pro ataque Mais um cruzamento Que jogo, amigo Que jogo O primeiro jogo Da semifinal Sensacional aqui A pressão Que a gente vem sofrendo Olha o cruzamento Olha o maluco De bike, irmão De vôlei Sei lá que caramba Que foi esse Falta 4 minutos Pra acabar, hein Acabou, rapaziada O primeiro jogo É nosso O primeiro jogo É nosso Vamos pro segundo Ed Monson Moleque da base Entrou faltando 8 minutos Pra acabar E fez o que fez, mano O Luciano Até o Luciano fez gol Cara O elenco Tem que ser forte, né Primeira chance do moleque Ele entra e faz isso Sensacional O Ed Monson O que vocês acham, mano Moleque Tem estrela Tem potencial pra ser crack Não sei Mas entrar Numa semifinal E fazer isso aí Tem que ter Personalidade, né Vamos lá O jogo de volta Agora é na nossa casa A gente já tá ganhando De 3 a 2 E cara Vamos que vamos Moreno voltou de lesão Até que enfim, velho Marlos Moreno voltou de lesão Bora montar o time Eu espero que o O Robin não tenha se machucado Mais seriamente Vamos lá Pro jogo de volta Carregar o time titular E ver quem que não tá disponível Parece que tá todo mundo aqui Gabriel, Jesus, Valer, Rudamity, Hakimi O Eliseu não tá legal Então a gente coloca O nosso moleque da base O Pierce Outro jogador sensacional Potencial pra crack No meio de campo O Phillips tá bem Mas o Sérgio Samper Não tá bem Então o que que eu vou fazer Ah, mano O Loftus Tick também não tá Porque senão eu ia colocar O Loftus Tick como volante aqui E agora, rapaziada Quem que dá pra colocar Como volante aqui Será que eu coloco O Baldock, rapaziada Dá pra colocar o Baldock É um lateral direito Mas ele pode jogar aqui Como função Eu acho que é isso Que eu vou colocar, mano Acho que eu vou colocar o Baldock Aqui como volante O Loftus Tick também não tá bem Eu vou ter que poupar ele Vai que eu preciso dele No próximo jogo Então vamos colocar o É, dá pra colocar o verde também, né Dá pra colocar o verde Sérgio Dias ali no lugar do Loftus Acho que é isso que eu vou fazer Eu vou colocar o verde Cês tá ligado que o verde Joga de meio de ligação Coloca ele É, volante ele pega Um pouquinho melhor Então vamos Verde O verde é um jogador Que já jogou em tudo Quanto é tipo de posição comigo, mano Sensacional Então vamos Phillips e verde No meio É ele Sérgio Dias Que fez gol no jogo passado No ataque é Robin Munir e Marlos Moreno Nosso ataque titular Tá de volta pro jogo Luciano Edmonson E Brenner Que foi o ataque do jogo passado Fica no banco Só vamos Partiu Agora o time tá quase titular Quase Vamos que vamos Na nossa casa É agora Se perder tá fora Se ganhar tá dentro, irmão Bem-vindo 3x2 no placar Paredão 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 já foi furado Já era o paredão E agora Fecha na frente Dammet Boa Esse é meu zagueiro titular A gente tem um ótimo zagueiro Que é o Gonzales no banco Mas esse Dammet Pelo amor de Deus Joga demais, mano Joga demais Então acho a nossa zaga titular ali Não tem nem o que falar Se a gente subir pra Premier League A única posição que eu acho Que a gente não precisa reforçar É a zaga Tamo top Com essa zaga, mano Vai ser a Judias Bolão No Robin Robin tá cansado Quase perdeu ali Munir vira o jogo Munir olha esse tapa Pro Marlos Moreno Zagueirão Olha ele ficou perdido Tá fora da área Vai Isso Bom corte Marlos Moreno A bola rolada Munir Dominou Não tem como girar pra bater Rolou pra quem Vence a Judias A defesa do goleiro Aos 43 Munir não tinha como girar pra bater Rolê pra quem vinha ali Sérgio Dias sempre finaliza muito bem Fim de primeiro tempo, mano Por enquanto Vai dando o Leeds United Na final Dos playoffs Pra Premier League Vamos que vamos Segundo tempo Não vou mexer não Se eu fizesse um golzinho Aí eu aproveitava pra Deixar aí Como já tava quase garantido Eu ia substituir alguns jogadores aqui Descansar os caras Vambora Só os malucos Ah, aqui não Você tá achando que aqui você vai girar Vai fazer o que você quer Dammet Duas vezes o dammet ali Volta Volta a minha zaga Vixe, nossa senhora Essa bola pelo lado direito deles Que é perigosa Ainda bem que minha zaga titular hoje Tá boa Minha zaga titular hoje Tá inteira Vai Marlos Moreno Na velocidade Arrancando ali Juizão deu falta Ou lateral, Juizão? Só lateral Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vai, fio Sérgio Dias Distribuindo o jogo como ninguém Cara Achamos o Sérgio Dias, velho A camisa dele tem que ser a 10 Não a 7 Olha essa bola Munir ali De frente Foi nada, não? Foi nada, não, né, juiz? Então tá bom, então Esse, esse aqui que é o lado perigoso deles, ó Lado direito Lado direito deles, o esquerdo meu Que aqui eles, ó lá Eles criam muito bem Ó, olha a lateral lá, Hakimi Cuida lá É aqui, ó Aí, ó Essa é a jogada deles, ó Cês lembram do jogo passado Conseguiram Invadiram Bateu Gabriel no rebote Eu avisei, mano Essa é a jogada perigosa dos caras, velho Essa é a jogada perigosa dos caras, mano Os Borne Camisa 11 E esse gol Fica tudo igual, mano Se permanecer assim É pênaltis É prorrogação Os Borne Olha a camisa 4 que toca Eu falei Essa é a jogada Mas não tem como parar a jogada deles É uma jogada que eles fazem com muita perfeição E eu, mais uma vez, não consegui Fazer ali No primeiro jogo tinha o Eliseu, né Hoje tem o Pierce Que é o moleque da base É o camisa 6 ali, ó Mas, mano Difícil, rapaziada Difícil Sobrou sozinho Não tinha ninguém na sobra Essa jogada deles funciona muito bem 1x0 E agora? Agora a gente vai pra pressão Agora vamos pro tudo ou nada, mano Agora é a hora de mostrar que o nosso time Tem que subir Vambora Munir em cima essa bola Robin Olha o Robin com ela dominada Vou tentar lançar o Munir Lancei Posição legal do Munir ali Fez o corte A jogada era boa Olha o Sandler ali, rapaziada É o Sandler? É o Sandler que era nosso zagueiro lá no Blackboard? Tá parecendo ele, hein Se for ele eu vou jogar em cima dele Que eu sei que ele entrega a paçoquinha Rapaz Olha aí 74 minutos A gente tenta Não tem ninguém Cadê, mano? Vamos encostar, time Tem que jogar mais próximo todo mundo Sérgio Dias Fez ali o meio Boa bola Muito forte, Marlos Caramba, velho A gente não consegue, rapaziada Com esse resultado Vai pros pênaltis, cara Com esse resultado Vai pros pênaltis Eu tô nervoso Eu não quero pênalti não, velho O pênalti não vai perder Eu não sei bater bem no direito Caramba, Alec Vamos que vamos Não pode deixar eles fazer outro, né Se eles fizer outro aqui, mano Aí Esquece Dentro da nossa casa E vem eles pro ataque Vem eles pro ataque Saíram com bola e tudo ali Os bocó Ah, acabou, molecada Acabou, velho Fim de partida, mano 1x0 Os caras ganhou E agora? Prorrogação e pênalti Jesus Valeu Saiu cabisbaixo Prorrogação e pênalti, hein Caramba, velho Intervalo E agora, rapaziada Eu devo mexer nesse time ou não? O Robin Tá morto em campo Tá morto em campo Não sei se eu tiro o Robin Coloco o moleque lá Que entrou e fez gol no jogo passado Ed Monson Tem o Luciano Tem o Brenner O Brenner Eu vou tirar o Munira Vou colocar o Brenner Brenner Sua hora Seu momento é esse, irmão Bora Prorrogação Rapaziada Prorrogação, mano Meu Deus Dentro da nossa casa Por que a gente foi tomar aquele gol? Vamos que vamos Tá valendo o primeiro tempo da prorrogação Se continuar É pênalti Boa, verde Boa bola do verde Sérgio Dias tá de frente Essa bola do Brenner Pro Sérgio Dias Bateu Pra fora Na prorrogação Uma tabela sensacional Do Sérgio Dias com o Brenner Ah, velho Olha isso, mano Nem por que não vai pro gol Caiu na canhota do Sérgio Dias Bate mal demais Meio que chutou o chão Sei lá Foi pra fora Primeiro tempo Tá quase acabando da prorrogação Boa, Sérgio Dias Que jogada, mano Sensacional Olha o Brenner Devolve no Sérgio Dias Sérgio Dias Invadiu Dominou Vai fazer Olha o gol contra Pro gol Do Lidl United Pode ser o gol Da classificação Pra final, mano O gol Da classificação Pra final Olha o que fez o Sérgio Dias Deixou a zaga deles Com a cabeça inchada, mano Olha isso Cortou o zagueiro Mil Deus do céu, velho Esse é o gol Sérgio Dias Esse é a jogada Tabela com o Brenner Tinha dado certo Quase saiu o gol Uma jogada bem parecida Pra cima do Sander É o Sander Aquele maluco ali, mano Eu não consegui olhar o nome ainda Tá lá Um Dois É um a um Agora no placar total No placar desse jogo Tô até confuso, mano Tô nervoso, velho Tô nervoso No finalzinho Do primeiro tempo Da prorrogação A gente empata Com o gol contra Uma jogadaça Do Sérgio Dias Mano Velho, e agora? Eu mexo Eu não mexo Eu retranco Eu não retranco O que que eu faço? Eu vou tirar o verde O verde tá muito mal Vou colocar o O Sérgio Samper Cara, eu preciso de marcação, velho Preciso de marcação E vou tirar também Tô quase tirando o Robin E vou colocar o O Loftus Tic Pra marcar Tô quase fazendo isso É isso que eu vou fazer Eu vou tirar o Robin Vou colocar o Loftus Tic E vou jogar no 4-4-2 aqui, mano Vou mudar um pouquinho Vou trazer os dois pelo meio Os dois vão ajudar na marcação Loftus Ajuda aí, meu querido Ajuda aí, Brenner Você cai um pouquinho Pra direita agora E o Marlos É mais pro centro ali Vamos jogar no 4-2-2-2 Vamos retrancar um pouquinho, rapaziada Mudei a forma de jogar aqui Pra poder segurar esse jogo Vamos Um a um É só aguentar Quinze minutinhos Vamos Vamos embora, velho Olha, quase tomei a bola aqui, hein Juizão deu falta Sérgio, tem pressa não Pode parar o jogo Se não puder dar pancada Agora não vai dar Não tem problema, não Boa, Gabriel Tirou de soco Pressão dos malucos O maluco dominou de frente Boa Tomou Vai, vai Contra-ataque Pra acabar com o jogo Sérgio Dias Tem 3 contra 2 Tá subindo lá em cima, hein Vamos Toca em cima, Sérgio Dias Olha a bola no Brenner Passagem Do Loftus Tic Loftus Tic Tominou Cruzou Sérgio Dias No goleiro Sandler Entregou a paçoca Meu Deus Quase, velho Quase Quase o gol Pra matar o jogo, hein E agora? Eles vêm pro lado direito deles Que é o forte Essa é a jogada deles, mano Eles vêm pra encerrar Eles vêm pra acabar Eles vêm pra tentar Bora aí O juiz da falta Achei que o juiz tinha terminado Meu Deus Que pressão Vai tomar amarelo o Phillips Tô nem ligando Sei lá O que que eu fiz aqui Nem vi Eu dei no meio Tentei dar um carrinho Na verdade ali, ó Pegou o carrinho Eu nem tinha visto Tinha pegado Cara, que pressão, velho Eles têm o último lance Eles têm o último cruzamento O juiz deu zero de acréscimo Vai acabar Cruzamento Afastou Acaba juiz Acaba juiz Vamos A bola tá com o Marlos Moreno Acabou Fim de partida Estamos Na final Da FA Cup Na final Da classificação Pra Premier League Conseguimos, rapaziada Mano Que pressão, velho Dois jogos Que eu achei Que ia ser fácil Contra o Notion Fort Mas os caras Deram a vida deles E Aquela jogada Do Sérgio Dias Aquele gol contra Levou o nosso time Pra final Cara Tenho que falar, rapaziada Agora a gente não pode Deixa escapar, mano Eu Vamos ver quem que é o time Que vai jogar com a gente Na final Eu espero que não seja o Bornemouth E não é o Bornemouth O Bornemouth Foi eliminado Pelo Whip Shaw O Whip Shaw Vai jogar com a gente Na final Brigando Buscando uma vaga Na Premier League A grande final Em dois jogos também Eu acho que é a final, né Vamos ver ali Como a gente terminou Em terceira A gente disputa em casa Será que é só um, mano? Ou é dois? Vamos lá Orçamento de transferências Orçamento pra salários Caramba, velho Será que é só um jogo? É só um jogo, rapaziada É só um jogo Então Eu venho amanhã Às oito horas da noite Trazer esse jogo Pra vocês Tamo muito cansado, rapaz Mano Eu espero que meu time Esteja inteiro pra essa final É um jogo Um jogo Que a gente precisa ganhar Pra tá na Premier League Da próxima temporada Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Hashtag Vamos Nandão Amanhã Oito horas da noite Tamo aqui Pra fazer essa final com vocês Abraço É nóis Que sufoco, mano Fui Fui Tchau Tchau Tchau